Aaaaaah! Começando mais um Falha de Cobertura. Em Porto Alegre, o Bolívar sente os efeitos da falta de altitude e é eliminado pelo Internacional. Torcida do Inter indignada com a classificação entre confronto com a PM. Vai se construindo uma decepção de proporções cada vez mais gigantescas pro torcedor colorado. O Fulminense parece ir, contudo, até o fim com sorte de vice-campeão da América e despacha o Olimpia em Assunção. Em São Paulo, o Allianz Parque mais uma vez é utilizado para algo que nada tem a ver com futebol. Palmeiras e Deportivo Pereira. Libertadores é isso. Às vezes é o momento de tédio, mas às vezes é o momento de extravasar, gritar, agredir o chefe, urinar na rua, defecar nas calças, se masturbar na cozinha com a porta de geladeira aberta. É a libertação, Serginho! Nunca aprovaram nada contra mim. Internacional 2, Bolívar 0, Professor Serginho. Boa noite. Assistiu essa partida? Eu assisti, cara. Eu assisti essa partida, agora eu continuo achando que é uma grande injustiça. É uma grande injustiça porque um jogo é na altitude, aí vai e prejudica o Inter. O outro jogo é a nível do mar, aí você vai prejudicar o Bolívar. Então, eu acho que aí a gente deveria ter um terceiro jogo no fundo do mar, porque aí prejudicaria as duas equipes. Então, seria um desafio igual. É, mas aí isso teria que ser o quanto antes, né, Serginho? Pelo que a gente está observando aí, se o nível dos oceanos continuar subindo, em breve, La Paz estará a nível do mar, o que vai prejudicar só a equipe do Bolívar. Com certeza. Agora, o Inter, que não vence a nove partidas no Campeonato Brasileiro, mostrando aí um padrão de jogo muito coerente. Muito coerente. E mostrando também que, mesmo disputando a Libertadores, a equipe ainda mantém o foco na luta pelo rebaixamento, Daniel. Eu acho que uma equipe experiente, como o Internacional, como o plantel que tem o Internacional hoje, não precisa, Serginho, priorizar competição nenhuma. Tem totais condições, o Inter, de perder as duas competições simultaneamente e, finalmente, livrar a sua torcida de ter que comparecer ao estádio. Destaque! Técnico Cudê, meu destaque, porque a classificação do Inter acaba agravando o drama da manutenção do emprego desse técnico, Daniel. E muita gente estranhou nessa partida que ele passou o jogo inteiro de pé, mesmo com o Internacional dominando completamente o jogo. Mas nós que vivemos o futebol, Serginho, intensamente, a gente sabe, a gente observa, a gente logo entende o que está acontecendo, que o técnico Cudê, ele não consegue sentar, porque a calça dele é apertada demais. Se ele sentar, é capaz de acontecer uma tragédia. Eu acho até, cara, que, Daniel, olhando bem, assim, de longe, pelo menos, me parece que a calça do Cudê parece ser uma calça pintada no corpo, Daniel. Como um desfile sensual aí de pintura corporal lá do programa Super Cópia. Então, pode até ser, Serginho, mas me parece mais, observando mais de perto ainda, que talvez o técnico Cudê seja uma pessoa pintada numa calça. Agora, o meu destaque é o atleta Luiz Adriano, ele que entrou no fim do jogo, né, poderia ter sido colocado, na minha opinião, em vez dele, poderia ter sido colocado pelo técnico Cudê, um cilindro de oxigênio, Serginho. Desses que o Internacional ia levar pra La Paz e acabou não levando, então, com certeza, estão ali dando bobeira no clube. O cilindro, fazendo um papel de pivô ali pelo meio, ia dar muito mais movimentação do que o Luiz Adriano a essa equipe do Internacional. Com certeza. Olimpia 1, Fluminense 3. Acompanhe essa partida, professor. Acompanhe aí. Seu pedido é acompanhar essa partida e eu vi o seguinte, que o jogo começou bem nervoso, com o goleiro Fábio, tendo que fazer duas defesas muito difíceis, e a gente sabe, pela idade do goleiro, que todas as defesas pra ele são defesas difíceis. Inclusive, jogos de meio de semana, são jogos realizados à noite, a torcida do Olimpia, barulhenta demais, e um profissional da idade dele, depois, às 10 da noite, não tolera barulho. Ele ficava pedindo silêncio o tempo inteiro pra torcida do Olimpia, e nem a provocação. Ele só queria paz. Paz pra trabalhar. O Fluminense, quer que, Daniel, nesse jogo, ele abriu o placar com o Fernando Diniz usando a tática do menos um, Daniel. Uma tática que a gente falava aqui, não fala de cobertura. Diagnosticada por esse programa. Exatamente, que a gente identificou naquele Flamengo do grande atleta Carlos Eduardo, atleta que tinha um gol pro clube, Daniel. A gente citou isso aqui, depois foi pra seleção brasileira, essa tática do menos um, e você vê ele usando agora. O que ele fez? Só que é uma tática diferente, é um novo modelo. Ele trouxe o atleta ganso, que tava em campo, ele trouxe ele pra beirada, distraiu ele na beirada do campo. Sem precisar substituir o atleta? Sem precisar. Ele simplesmente fez uma pergunta qualquer, se ele viu um rinoceronte ali, qual é a mão que tá a moeda, e uma distração. É, tem uma série de mágicas e ilusionismos, Sérgio, que um profissional talentoso como o Diniz pode usar. Você pode fingir que você pegou o nariz da pessoa, na verdade, o seu próprio dedo. Você pode fazer aquela, assim, Sérgio, do polegar que se destaca, assim. Tá aqui. Ilusão, Sérgio. Ilusão, talento. Isso se chama talento. Calma, Sérgio. Não, tá aqui, tá aqui. Calma, calma, tá aqui. Pode tocar, tá aqui. Tá o polegar. Sim, tá aqui. Tá tudo certo. Pode ficar calmo. Posso tomar água? Dá um gole na água, Sérgio. Nessa situação é um gole apenas. Tá bom, tá bom, tá bom. Só uma leve hidratada. Então, uma jogada que tirou, distraiu ele, tirou ele da jogada e deu certo. Porque aí o time pôde fazer o lançamento e o atleta John Kennedy botou a bola pra dentro com tranquilidade. Tanto até que depois que o Ganso foi substituído, o Fluminense deslanchou, foi marido. O gol podia ter feito quatro. Agora, eu acho que o problema do Olimpia nessa partida nem foi saber como reagir a esse tipo de tática do Diniz. O problema é o seguinte. É uma equipe que só faz gol de cabeça. Exatamente. Isso até complicaria uma disputa de pênalti, né? Sorte que o Olimpia não conseguiu empatar. Porque numa disputa de pênalti também de cabeça, toda cobrança vira peixinha. O Olimpia, ele tem muita dificuldade, Sérgio, entendendo aqui, resumindo os nossos pensamentos, muita dificuldade pra vencer uma equipe que não seja o Flamengo. Talvez ter enfrentado uma equipe não-Flamengo nessas quartas de final tenha sido o grande erro de planejamento do clube Olimpia. Com certeza. Agora, eu queria só trazer uma dúvida, em relação à hidratação dos atletas, que eu tô sempre de olho na hidratação, então eu fiquei com uma dúvida nesse jogo, porque a todo momento os atletas pegavam uma garrafa de um isotônico da cor azul. E eles... Azul é problemático. Pegavam esse líquido, e eles jogavam esse líquido no rosto, eles jogavam na cabeça, e mesmo quando ele botava na boca, eles cuspeiam rapidamente. Ou seja, um líquido pode ser tóxico. Não, mais do que tóxico. Eu fiquei na dúvida se era realmente uma água, ou se de repente era um Listerine. Se eles, em vez de estar fazendo a hidratação, eles de repente estavam fazendo um tratamento, um mau hálito. Mas eu acho assim, azul na natureza de alimento, não tem. Qualquer espécie animal sabe disso. Se for azul, não coma. É um problema. Se fosse uma bebida mais natural, com uma Coca-Cola, um milkshake de pavê, aí sim. Aí eu tenho certeza que os atletas não iam resistir. Inclusive, o milkshake de pavê, Serginho, ele hidrata bem, é bom para atletas, dá bastante energia. Você só não pode, tem que ter esse cuidado, ele não serve para você jogar no rosto, para refrescar o rosto, porque os restos de pavê que ficam ali nos olhos podem atrair pássaros e insetos que podem bicar e machucar o atleta. Eu tenho medo de pavê. Palmeira Zero, o Deportivo Palmeira Zero. Professor Serginho, o bom público presente nesse jogo, lotado, Allianz Parque, mostra o quanto a noite paulistana já não é mais a mesma. Na época que eu era jogador, frequentei muita boate em São Paulo, mas hoje, infelizmente, esse jogo mostrou, o público desse jogo mostrou que faltam opções de lazer. Exatamente. E o Palmeiras, cara que Daniel, fazendo um saldo de gols à toa, né? Foi lá no país do Deportivo e meteu quatro gols, para quê? É, planejamento completo, completamente equivocado, né? No jogo de ida, por parte do Palmeiras, e no jogo de volta também. Porque o clube poderia aproveitar para levar três gols, e não levou nenhum. Atuações! Eu queria falar de um atleta que não atuou, cara. Não, mas não, não, Sérgio. O quadro é atuações, Sérgio. Você não pode falar de quem não atuou. Atuações. Então, traga uma atuação dessa partida, por gentileza. Eu achei que era uma palavra qualquer. Não é só uma expressão. Atuações. Não estamos jogando palavras ao vento aqui. Esse programa tem um propósito, tem uma lógica. E você, por favor, atenha-se à lógica desse programa, que é muito simples. Atuações. Simples assim. Fala de alguém que atuou. Então, mas eu posso falar de um atleta que não atuou? Eu preparei. Você podia ter falado antes do quadro. Atuações. Mas tudo bem, vai. Pode falar. Eu queria falar do atleta Dudu, Daniel. O atleta Dudu que não atuou. E ele que, após romper o ligamento do joelho no jogo contra o Vasco, o atacante do Palmeiras, ele agradeceu, Daniel. Agradeceu o apoio da torcida nas redes sociais e ele escreveu o seguinte. Ele escreveu Tenho certeza que o amor e o apoio de cada um de vocês serão fundamentais para a minha recuperação, Daniel. Ele disse isso mas, segundo o médico do Palmeiras, além do amor e do apoio da torcida, Dudu também vai precisar de uma cirurgia de reconstrução de joelho. É. Talvez, em vez de amor e apoio, se os palmeirenses tivessem enviado simplesmente um joelho novo para o Dudu, ele poderia ter uma recuperação muito mais rápida. Fica a lição de que o amor não serve para absolutamente nada. Pode falar de alguém que, de fato, tenha atuado o Sérgio Nesse Jogo. Com certeza. Vou falar aqui do atleta Hendrik Daniel. O atleta Hendrik que, com apenas 17 anos, já é o jogador mais jovem a não incomodar a defesa do Deportivo Pereira. O Hendrik que, depois de brilhar como reserva do Palmeiras nessa Libertadores, muito em breve estará brilhando como reserva do Real Madrid B. Parabéns, Hendrik. Boa sorte. São os votos do programa Fala de Cobertura. Eu também posso falar do técnico. O técnico também é atuação. Tudo bem. Podemos partir do princípio que o técnico também faz a sua atuação. Então eu vou falar da atuação do técnico Abel, Daniel. O técnico Abel que ele aproveitou o amistoso contra o Deportivo Pereira e deu a chance para vários reservas jogarem mal, Daniel. Porque às vezes o reserva num jogo que está valendo ele entra com a obrigação de mudar o jogo, Daniel. E o reserva que é um jogador pior ele não tem a chance de jogar mal. E aí num jogo desse que não vale nada você pode jogar mal tranquilamente, Daniel. Então isso foi importante. Ele dá essa opção para o time e para o reserva poderem jogar o seu pior futebol. É, tem algo nesse confronto que me chamou a atenção. Porque o Deportivo Pereira ele tem, caso o pessoal de casa não tenha reparado, o mesmo sobrenome da presidente do Palmeiras Leila Pereira. Então, chama a atenção, não pode ser simplesmente uma coincidência, pode ser uma forma do Deportivo Pereira de tentar entrar no testamento da Leila Pereira, da presidente do Palmeiras, para conseguir aí após um eventual óbito da Leila, o Deportivo Pereira montar um time muito mais forte. É, mas eu acho que eu vou ter que discordar de você. É uma das coisas que o mar me dói, você que é o meu grande mestre aqui no jornalismo na profissão. Então, vou discordar de você que eu acho que na Libertadores tem vários Deportivos, e aí eles tiveram que usar um sobrenome para diferenciar. Se fosse isso, seria o caso, o que ia acontecer? Se tivesse vários, fosse porque tem vários Deportivos, seria o caso de usar um apelido, né? Um Deportivinho Capixaba, um Depogol, até mesmo um Deportivo Pikachu. Mas isso foi isso, o meu medo é ele arrumar um empresário que vai obrigar o time a usar o nome completo para ficar mais profissional, Daniel. E aí o time vai passar a se chamar Luiz Augusto Deportivo Pereira de Almeida Barbosa, Daniel. Acho que a nossa sorte aí é que ninguém se importa com essa equipe e isso nunca vai acontecer. Atualização de demissões. A técnica Pia não resiste a cover de Alceu Valença e é demitida da seleção brasileira feminina. No Cruzeiro também tivemos demissão de técnico e o profissional Pepa não é mais o treinador da equipe. Professor, sua opinião aí sobre essa demissão no Cruzeiro aí que pegou a torcida de surpresa. Cara, que Daniel, pra mim, o grande mistério é o time do Cruzeiro, Daniel. O time do Cruzeiro esse ano que tá fazendo uma campanha fantasma no Brasileiro é um time que não tá no G6 é um time que não tá no Z4 ali na zona do rebaixamento e nem tá no meio da tabela, Daniel. É uma equipe que não tá em lugar nenhum, Daniel. E sem jogador nenhum. Ninguém sabe quem são os jogadores do Cruzeiro, talvez não seja ninguém. Exatamente, é basicamente um time de funcionários do Ronaldo, Daniel. E agora, sem o Pepa, não tem mais ninguém lá, Daniel. O endereço, inclusive, que o Cruzeiro deu aí pra CBF semana passada quando foi negócio de carta lá, é o Terno Baldi, Daniel. Tá no nome de uma senhora aposentada. Bom, espero que o Cruzeiro apareça em breve, a torcida já está ficando preocupada com a equipe, enquanto que chegamos ao ponto final no falha de cobertura de hoje, que vale ainda, antes de terminar, uma menção honrosa à torcida do Deportivo Pereira, que antes do jogo estava cheia de esperança na equipe. Confiante que mesmo diante de um time muito superior, em condições muito adversas, os colombianos poderiam fazer história. Mas como sempre, a esperança foi enganosa, o esperançoso foi derrotado e todas as crianças que foram ao estádio saíram chorando, com a certeza de que a vida dali pra frente será apenas uma sucessão de tragédias e decepções. e que a bexiga colorida que eles ganharam na entrada do jogo no dia seguinte já estará murcha, como uma triste metáfora sobre a miséria da vida. E nem dá tempo mais de participar da Sulamir, cara. Seu nariz, Sérgio. Sérgio, não, não, não. Botei de volta, botei de volta, botei de volta. Desculpa, Sérgio, desculpa. Desculpa. Eu ia te ver de virar. E não se esqueça no nosso site tvquase.com além de participar do troféu Lucas Mugni que continua valendo, ainda vale votar, você também pode votar na pior seleção brasileira de todos os tempos. É só você ir lá escolher do goleiro ao técnico os piores que já foram escalados pela seleção brasileira e a gente vai divulgar em algum programa nessa temporada essa grande pior escalação. Um beijo no seu sorriso e até o próximo programa. e não se esqueça o próximo programa. Obrigado.